Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo para o canal dessa vez Mais um vídeo para o nosso saudoso PS1, nosso querido PS1 Que deu origem a tudo que nós temos hoje em dia Em relação a Sony, em relação a jogos da Sony Pelo menos do PS3 para baixo eu tenho orgulho em ser jogador O PS4, Deus, deixa quieto Não vamos irritar os haters Galera, aqui um jogo baseado no filme, que é do mesmo nome Que é Top Gun, ok? Vamos junto, lembrando a vocês, os jogos de PS1 estão na playlist do canal Na aba PS1, ok? Vamos lá, opções, restore game, deve ser load game É um jogo meio antigo, mas vamos voar Oh, cena de filme, Bazeirinho Oh Parada brutal, filho Galera, eu já falei para vocês que eu tenho um sonho de ser piloto Já falei para vocês? Não, né? É porque eu não tenho sonho de ser piloto, não Só inventei isso agora Entendeu? Só inventei agora para atirar onda Tenho medo de subir em naves Capitão Mark, se apresente Isso aí são cenas de filme Vou cortar, galera Se eu quiser ver a historinha, eu vou lá no Tio Zangs Beleza? Eu vou jogar Nossa, a historinha não rola, não Maverick, The Go, Reel, Disciple Vamos lá, né, vi? Top Gun Top Gun Top Gun Top Gun Top Gun Cara, se eu não me engano, eu acho que eu joguei um jogo chamado Top Gun Para Nintendinho Se eu não me engano, né Como eu vivo geralmente enganado, né Em relação aos jogos, tá, galera Na vida pessoal, ninguém me engana, não Vamos lá Quando você joga muitos e muitos jogos Você acaba ficando com a cabeça meio confusa Caraca, velho, olha isso Tem cabine? Tem Já mandei pra... Que isso, velho Tempo recorde Vou fechar o vídeo por aqui, galera Já ganhei a missão Já ganhei Viu lá? Poderia fechar aqui, mano Já é like, já, mano Ó a gatinha, ó Nossa, a cabeça do cara é grande, mano Galera, eu também sou cabeçudo também, tá Só pra deixar bem claro aí É preconceituoso, de bosta Ah, eu tenho uma cabecinha avantajada também Vamos dar uma jogadinha Já? Nossa, velho Eu completei a missão em menos de um minuto, velho Vambora Vou fazer mais um pouquinho Jogar mais um pouquinho Seria nem justo fechar o vídeo agora, né Mérito de curiosidade, né Drones? E aí, vamo, vai Só não me tranco, ó Tchau Já era, velho É o pai Trocar a câmera É, o jogo, ele tipo assim Graficamente, galera Ele não é o melhor que eu já vi no PS1 Até Nossa, velho Nossa, esculachei o cara Cês viram? Até porque no Play 1 Eu tô acostumado a jogar o Ace Combat Air Combat Ace Combat, entendeu São jogos que tem gráfico muito foda Ah, eu sou bom de avião, mano Mano, não dá não, mano Eu sou asas Asas indomáveis Já vê esse filme Na metranca, hein Na metranca, hein Pô, jogo na moral, velho Hum, vou no baixo, ô cachorro Esse jogo me lembra um jogo de Super Nintendo Que eu jogava Contra com um amigo meu Lembra muito, velho Não, a coisa Pô, se você mete na pada Vai rodar os dois, velho Opa Ah, tá fazendo de palhaço, mano Toma Tá lá Caraca, o jogo é da hora, velho É bem, é bem estilo arcade Não é um simulador É mais estilo arcade É isso aí Se for o Top Gun Maneirão Bem, galerinha, eu vou fechando por aqui Espero que tenham gostado do jogo Se for o Top Gun Se vocês quiserem ver mais jogadas aí Só deixar na descrição No campo de comentário Beleza? Quem quiser rever esse vídeo Os demais vídeos de PS1 Lembrando, você está na playlist do canal Na aba PS1 Tamo junto Não esqueça de avaliar o vídeo Valeu, galera Vou ali e já volto Tamo junto e misturado Fui